Fala galera do canal Flamengo de Futebol Pai e Filho, tudo bem com vocês? Matheus Nara trazendo pra ultimados vídeos No vídeo de hoje galera eu vou trazer aquele quadro que eu trouxe hoje pra vocês Que muitos concordaram aqui com as nossas opiniões, até colocaram sugestões Esse rapaz aqui colocou várias vezes Corinthians, 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 Corinthians Teve até a roupa do negro que colocou ou Flamengo ou Corinthians Aí eu fui escolher aqui galera, dessa vez o Corinthians, na próxima é o Flamengo e depois é o Fluminense Fechou? Então já tem mais dois a frente aí que é o Flamengo e o Fluminense Hoje é o Corinthians, resumindo no caso, é o quadro né galera, exatamente do segundo vídeo Que ontem teve de São Paulo, que no caso foi reconstruindo os times em 2020 Eu vou reconstruir hoje o Corinthians como seria na minha opinião Vocês podem deixar a de vocês aqui abaixo, eu respeito a todos Então vamos lá galera, dá o like, se inscreve no canal com mais 5 mil inscritos Tá demorando muito, tá muito complicado de bater essa meta galera Não sei o que que tá acontecendo, mas vamos lutar aí porque não pode desistir jamais, baixar a cabeça Compartilha aí o vídeo galera, ative o sininho de notificação E além disso galera, bora pro vídeo aí pra não ficar enrolando muito mais Pra torcedor do Corinthians e dos outros clubes nos assistirem aqui com certeza Roda a vinheta! Goleiro, Walter, na lateral direita, Fagner Na zaga, seria no caso com contratação, Balbuena e o Gil permanecendo Na lateral esquerda eu darei uma oportunidade ao Sid Clay Na volância do time, poderia fechar ali com o Gabriel e o Cantilho Mais à frente o Renato Augusto como meio campo, centralizado ali Encaixando suas bolas e também chegando mais à frente Pra ajudar o Corinthians a ter um encaixe melhor E também fazer os seus gols E pela ponta direita o Janderson Ou até poderia ser o Everaldo Pela ponta esquerda o Everaldo E se atravante o Bozzelli Muitos podem me criticar e colocar até aqui nos comentários Que eu vou respeitar numa boa É claro, sem me ofender e respeitando a minha opinião Muitos vão falar que o Cássio tá fora De estar fora desse time Mas a minha opinião é que o Walter é um goleiro Mais arrojado e um goleiro que pra mim Luta mais pelo Corinthians, sinceramente E além não tem também muitas falhas como o Cássio tem Às vezes ele toma uns frangos sem nada a ver Então esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado realmente Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe Comente Ative o sininho de notificação pra não perder nada no canal Vai no todas, fechou galera? Tenho todas que é o primeiro O segundo que eu personalizava E o terceiro que eu nenhuma Vai no todas que vocês vão receber tudinho do canal Caso vocês não recebam com tanta qualidade Vocês vêm direto aqui no caso E põe o canal de referência aí pra você Sempre tá assistindo as notícias Fazendo os vídeos aí pra vocês Lives e tudo mais também Que no caso é reconstruindo os times Que a gente tá fazendo esse quadro E vai tentar sempre tá trazendo na semana Pra mais uns três vídeos E é isso aí galera Tamo junto Sei Tchau Tchau